Ora muito bem vindos aqui a mais um jogo de terror. Este jogo chama-se Labirinto. E nós vamos jogá-lo pela primeira vez, ok? Como sempre. Parece a Nikito Start, ok! Vamos então ver como é que é isto. Acima de tudo ficamos já com a ideia que é um labirinto, não é? Este é capaz de ser mais assustador que o último que eu trouxe. Do Dark, não sei de que. Ok, vamos então experimentar. Ok. Ah, já está? Caraca, isto é muito sensível, o jogo está muito sensível. Ele agacha, faz coisas, não faz nada, não há luz. Olha, ele corre, ele corre. Já não é mau. Quase se você for de fato, em você. É claro que tu é capaz de agradec-te ao lado. Não se a Valve. Não se eu finalmente deem a pauta. Quase se não a deem a pauta. Quase não terá mais do que a sua vida a espada. Não tem um análise. E se eu for de qualquer forma de transformar. Não há mais do que oaliço. Não tem uma espada! Fácil Jovem Polop Vh, não sei se quiser voltar a jogar isto Terancho Deixe! Opa, que bichos são aqueles, meu? Parecem tentáculos, servado quieto. Olha, eu vou estar sempre a correr. Opa, que bichos para a chave? Opa, que mas, que mas, do canal! Opa, que mas. Opa, que mas, as caras de deus. Opa, que mas! Bom, que mas. Opa, que mas! Opa, que mas! Isso é muito intenso. Ui! Ui! Espera! Olha! Caraças! Espera, espera, espera! Vais que já percebi, eles não me podem ver! Sim! Ok, ok, ok! Ai que são boés, meu! Ui! Vem atrás de mim! Caraças, mano! Ai, eu não tenho sítio para onde ir! Ui! 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 Pronto, já fui! Já fui! O que é que é estas porcarias? Parecem árvores! Mas... Man, isto é negente! Eu não jogo mais isto! Eu não jogo mais isto! O que é jogar isto? Não! Pessoal, um abraço para vocês! Obrigado por terem assistido a mais este jogo! Tchau! Tchau! Tchau!